Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais um confronto do grupo D A Dust League, o grupo que vai definir o próximo rival do Pato Nos playoffs da competição, lembrando que o Pato passou em primeiro lugar do grupo B Estamos no grupo D agora, provavelmente ele vai enfrentar o segundo colocado Estamos na primeira rodada, vamos ter o canadense Delcy contra o jogador dos Estados Unidos Está escrito como Che, mas o nickname dele é Reset Elfo contra Undead Um joguinho muito embaçado Está levantando uma segunda necrópole Abertura diferenciada por aqui Por que ele levanta necrópole? Porque necrópole você ganha 10 de comida Você só gasta ouro, você não gasta lumber Achei que ele ia fazer alguma coisa diferente, mas não Delcy está aí, inclusive Delcy era um jogador que sempre estava jogando quando a gente tinha o cenário da DreamHack DreamHack Warcraft 3, ele sempre estava competindo por aqui ainda Sempre estava tentando levar a vaguinha de brasileiro Já está indo para dois Já está indo para dois E aí Noia, salve, salve, nonhado Você está quase meio grau As tropas de um jogador estão sob ataque 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 Por enquanto não vai fazendo expansão nem nada Tá dando tempo aí do reset dar uma farmadaça O vencedor desse jogo vai contra o Kyuikaki O perdedor vai contra o JTZ É, cara, level 2 Cara, eu quase vi o acólito roubando Quase, quase, quase As tropas de um jogador estão sob ataque Tá E eu vou pegar XP Isso aqui é Gárgula, hein, guys Isso aqui é joguinho de Gárgula Vai ser o matchup mais chato desse jogo, velho Gárgula contra Triad Nada como terminar um domingão desse jeito, né Vendo um pouquinho de Gárgulas Olha que delícia Segundo emulation Death Knight tá apanhando bastante Consegue pegar Finaliza o campo Tenta fugir por aqui Por sorte o garotão não tem o level 2 E não tem o Death Coil por enquanto Tá acabando? Não, estamos na segunda série da noite Segunda série dessa noite aí As gargulasitas já estão se aproximando São uma, duas, três, quatro, cinco séries hoje As tropas de um jogador estão sob ataque Vamos na segunda Farmando, Demohunter aí Farma que é uma beleza Com Immolation, não é mesmo? Ele vai abrir level 3 em breve Contra o Death Knight Que ainda tá level 1 Abriu Level 3 pro Demohunter O Death Knight ainda tá 1, velho As tropas de um jogador estão sob ataque Meu amigo Uma diferença brutal aí de XP, hein Pugue Henrique Só não entendi como funcionam os campeonatos Você precisa matar o herói inimigo pra vencer Ou destruir a base com o StarCraft 2 Vamos lá A condição de vitória Do WarCraft 3 É a mesma do StarCraft 2 Pra você vencer Você tem que destruir com todas as construções do adversário No entanto Ao contrário do StarCraft 2 Tem heróis E o herói é a unidade mais poderosa do teu exército Você perder o herói Você vai perder De farmar com ele Você vai entregar muita XP pro teu adversário Você vai perder muito gold Pra reviver E você vai perder muito tempo Pra reviver ele Então Quem perde herói Normalmente Tá numa situação Pior que o adversário Então Acaba sendo Muito decisivo Você perder herói ou não, tá? Uma cidade está sob ataque Joguinho de gárgula Enchedor de saco Vai ser assim, hein? Vai ser esse joguinho de gárgula aí Chatinho Forçando o adversário a ficar dentro da base Tô surpreso que o Reset Tá abrindo muito bem esse jogo Abriu uma vantagem de dois níveis Com relação ao Dark Knight É, resumindo O herói é o mais importante Claro que tem situações E situações Jogadores profissionais Eles sabem quando Eles Vão perder o jogo Então Por exemplo Se o adversário Tá com Muito mais exército Tá com pouquíssimo Já não consegue mais vencer Mesmo com o herói mais forte do mundo Às vezes Talvez você não consiga vencer Vai de caso a caso Mas Normalmente Tem alguns casos em que Na maior parte das vezes A perda de um herói Acaba sendo crucial Fatal Pro 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 desenvolvimento do jogo Chega agora Por que o Dark Knight Está tão low Level? Porque ele tá jogando Contra Knight Elf Sim Basicamente Basicamente Não menti o Padawan Porque Um Ele não quis farmar Eu achei isso estranho também Foi um vacilo aí Do DLC Ele quis ficar fazendo pressão Em cima do Do reset Mas O ponto Demon Hunter Farma pra caramba É real Nessa último patch Esse patch aí O Immolation Level 1 Tá estourado De velocidade Ele consegue farmar Muito campo Muito rápido Então Só foi Um critério O DLC Quis jogar Na agressão No Death Knight Level baixo E o Demon Hunter Riu na cara dele Acho que ele não tá Tão acostumado Com o metagame atual E acabou Fazendo um jogo Antigo Funcionaria Antigamente Mas Ele perdeu O ritmo De farm Demon Hunter Tá aí Simplesmente Bagassando Sozinho Ele tá levando Tudo Por ali Tá acontecendo Muito Sozinho Olha essa vantagem Ele tá level 3 Contra os heróis Ali que tão 2-1 Não Os dois heróis Tão level 1 E o Demon Hunter Sozinho Tá fazendo a festa E o C Finalmente Pega o level 2 Ele forçou Uma pote De 400 gold Ele roubou Aquela pote Tentou continuar Ali pra tentar Forçar alguma coisa A pote Não era pra Ser pra ele Ele roubou Mas não conseguiu Fazer muita coisa Com ela Joga Mana Burn No errado Errou por ali Mana Burn Pandia tá 3 Pandia tá 3 O combo tá forte Combinho tá muito Forte aí Do Panda E o Panda Tem muita mana Pra gastar E o C Tá em Problemas Por aqui O Reset Está conseguindo Desenvolver Um jogo Excelente O jogo Tá muito Bem Caminhado Nas mãos Do jogador Elfo Por causa Da diferença De níveis Tá O Panda 3 Ele já tem Acesso A uma Magia 2 E essa Magia 2 É o Breath of Fire Que é um dano Em área Muito grande Visualmente Tá bugado Tá Pra galera Que vai Colar aqui Visualmente Não tá aparecendo A baforada De fogo Dele Mas acontece Você vai Perceber O dano Que dá Quando ele Faz A animação Alguma coisa Bugou No meu reforje E não Tá aparecendo Aí sim Consegue Distribuir Um bom dano Em área É bem Comum Fazer Gárgola Contra Night Elf Sim Faiu Começou Combinho Demon Hunter No entanto É salvo Pelo Gol Salvo Pelo Step Pandinha Tá mantendo As pontas Enquanto Demon Hunter Foi Estefada Ele tá lá Dentro da base Não recuperou Muita vida Não conseguiu Recuperar Muita vida A briga Continua Por aqui Talvez Esse Seja o vacilo Do reset Tá estendendo Uma briga Levando a pior Nesse Confronto Aéreo Ele tá Conseguindo Pegar Level 4 Interessante O Hunter Vai voltando Sem muita vida Mas ele tem Um scrollzinho Consegue acertar O slow Vai tentando Correr atrás Do Death Knight Será 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 Consegue Fazer a eliminação Com a barra Usada Na cabeça Do Death Knight O reset Consegue Finalizar Com o primeiro herói E agora Ia conseguir Finalizar com o segundo Abre muito bem O jogador De elfo Consegue segurar O jogo de gárgulas Um jogo de gárgulas Estranho Onde Ele começou De necrópolis E foi Para as gárgulas Sem fazer muita pressão Com O Death Knight Não farmou muito Com o Death Knight Optou por ficar fazendo pressão Com o boneco E o reset Rapidinho Contestou Esses campeonatos Tem alguma página Onde pode se seguir Para saber mais Sim Vamos lá Está por aqui Essa página aqui Que eu mostro Com a tabelinha É da Wikipédia A Wikipédia É como se fosse Uma Wikipédia Feita pela comunidade Não é só Do Warcrash 3 Eu vou deixar O link Para a Wikipédia Do Warcrash 3 Mas aqui Na Wikipédia Tem vários Games E todos eles Com os principais Campeonatos Informações Tudo que você Precisa saber Sobre o cenário Competitivo De cada um Dos jogos É aqui na Wikipédia Aqui é o melhor Lugar Para você conferir Informações Não só de Warcrash 3 Mas de outros Cenários Age of Empires Vamos para o Agezão Viper ganhou Alguns campeonatos E por aí O campeonato Do Neely Eu estava acompanhando O campeonato Do Neely O campeonato Age of Empires Que estava rolando Por lá O Hero ganhou Por 5x4 Legal Então É só Um lugarzinho Lindo demais Para você acompanhar Esses principais Campeonatos Tem do Warcrash 3 Que é a principal Fonte de informação Se você quiser Acompanhar O cenário Competitivo Do jogo Tem outros sites Tem o Warcrash3.info Com os replays Tem a Gen League Com tutoriais Com Ensinamentos Sobre o jogo Mas ali É Compilado De todas As informações De campeonatos As partidas Competitivas De Age Duram Quanto tempo Mais ou menos? Alguém manja? Age of Empires Dura um pouco Mais do que A partida média De Warcrash 3 Depende Dos modos Tem alguns Campeonatos Que aceleram O jogo Tem outros Que não No caso Da Red Bull Ololo Você já começa Na segunda era Por exemplo Você tem o próprio Modo de jogo Que corta uma era inteira Você já começa Na segunda era Mas levando em conta Que você começa Na Dark Age De vez em quando No piloto de Age of Empires Tradicionalmente Dá pra durar Uns 15 E 20 minutos Pra cima Partidas de Warcrash 3 Eu diria Que tem uma média De 10 a 15 minutos De 1v1 Pode durar mais Pode durar menos Assim como De Age of Empires Pode durar mais Pode durar menos também Mas em geral É um pouco mais longo Porque é um ritmo Um pouquinho mais lento É um ritmo mais focado Em desenvolver Sua economia Aqui não Aqui você faz o herói Entra na porrada E tem menos unidade Pra controlar Então não é mais E tem menos recursos Pra você coletar Né? Dificilmente Acontece Não dificilmente Mas Tem várias dificuldades Em você abrir Uma expansão Lá no Age of Empires Pra você abrir Um segundo TC Começar a estourar De economia Como eles chamam De boomar, né? É um pouquinho mais Fácil Um pouquinho mais tranquilo Opa! Olha aqui O DLC já vai conseguir Forçar um erro Do reset Enquanto não Mas o mais importante Do DLC Aqui nesse começo Foi atrapalhar O campo Do reset Ele conseguiu Neutralizar Esse campo inteiro O reset Não vai conseguir Farmar o campo E sair com o level 2 Excelente Movimentação Aqui Só com um acólito Ele conseguiu Forçar um erro Do adversário Tentar forçar Em cima da arqueirinha Ele já vai aparecendo Por aqui O mesmo estilo de jogo Que antes, né? Os jogadores Estão sob ataque Consegui matar A arqueirinha Ela que estava chegando Aqui para tomar O golezinho Da misericórdia Está achando Mais brechas No jogo Do reset Aí o DLC, hein? Essa partida Que foi 5x4 Então foram praticamente 3 horas de confronto Às vezes até mais, velho Às vezes até mais Sob ataque As tropas de um jogador Mano, esses dias Eu estava vendo Alguma live stream De Age of Empires 2 E eu estou falando Do Age 2 também, tá? O Age 4 Pode ser Eu acho que tem uma média Similar No Age 4 Mas eu estava vendo Uma melhor de 20 Uma melhor de 15 Cara Estava rolando Um showmatch Que era melhor De 20 partidas Eu fiquei Mano What the hell, velho? Já é uma partida Longa Para caramba Os caras resolvem Fazer melhor de 20 Eu já acho O pessoal de jogo De luta Um bando de Alucinado, velho Porque É comum No cenário De jogos de luta Os caras fazerem FT Alguma coisa FT É basicamente First Two O primeiro Que pegar 5 vitórias É o campeão Por aí vai, tá? Então O cenário De jogo de luta E se o Léo Chaves Estiver aí no chat Ele vai confirmar isso O cenário De jogo de luta De vez em quando Os caras são malucos De fazer FT 100 É Tipo MD3 Seria FT 2 Os caras fazem FT 100, velho O primeiro Que chegar 100 vitórias Ganha Mano Você pensa Que Para ganhar Essa série Você tem que Vencer 100 Partidas Mano Os caras São muito Maluco Tem uns malucos Que ficam Quanto mais maluco Mais se aproxima Do King of Fighters FT FT 10 já é meio enrolado É, mano Mas tem uns malucos Que fazem essas paradas FT 100 Assim Normalmente é maluco De King of Fighters É tudo cofeiro Então Degas Degas Tá sabendo A galera do cofe Faz Dessas paradas E isso que cofe Tradicionalmente São 3 bonecos Né Já é longo Por ter 3 bonecos E daí Ainda fazem Uma FT 100 Velho Eu fico Mano Vocês são malucos Velho Eu não ia conseguir Fazer uma FT 100 De Warcraft 3 Velho Não ia Conseguir Mas de jeito Nenhum Velho Talvez Durante o mês Inteiro Mas De uma paulada Só não Daigo Mehara O clássico Né Velho Vai fazer a eliminação De mais uma arqueirinha O Reset Tá tentando forçar Um Surround Por aqui Mas não Tá achando Aí Só pra prender Os campos Do cofe Com o Frame Perfect Já acho Uma loucura É É Qual foi um dos jogos Que eu menos joguei Jogos de luta De jogo de luta O que mais joguei Foi Mortal Kombat Ultimate Mortal Kombat 3 Mortal Kombat 9 Foram os que eu mais joguei Peguei acompanhar Um pouco de Mortal Kombat Seguintes Mas não tanto Street Fighter Gosto bastante De acompanhar Marvel's Capcom Também Eu costumava Quando eu trabalhava Como jornalista De games e esportes Eu cumpria O cenário De jogos de luta Por isso que eu conheço Bastante Eu costumava Fazer a cobertura De Evo Eu vou Um dos melhores Campeonatos Aí Do cenário de esportes Acho muito legal É velho O Reset Tá tomando Invertidinha Aqui Uma toca Vai passando Essa parte Mais legal Sim Eu concordo Concordo É que é rápido Também Eu falo Os caras são malucos É que é mais rápido Uma partida De Warcraft 3 Às vezes dura 15 minutos Às vezes dura Uma hora 1v1 Então A partida De jogo de luta É rápido 5 minutos Rolou Uma 3 rounds Ali de 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 Street Fighter Talvez menos É rápido Então Pode fazer Essas maluquias Street 6 Vem com tudo Mas tenha certeza Vou ficar de olho Mas não sei se eu vou jogar Aqui na live Meu foco ainda É jogo de estratégia Talvez eu jogue Uma vez ou outra Enfim Bora lá Vem aqui na movimentação Reset Vai tentando Segurar um pouco Mas eu acho Que já tem muita Gárgula estabelecida Nos céus E por conta Desse começo Bem complicado Que o Reset teve Ele tá com pouca Driad Se já é difícil Lutar Com pouca Com uma quantia Média de Driad Imagina Quanto você tá com pouca Vai tentando Forçar em cima De algumas unidades Vai acabar Perdendo mais uma Driad Essa cena Tá bem difícil Aí pro Reset Se ele conseguir Voltar Pra esse jogo Ele tá se provando Aí um dos Excelentes Elfos Cara Porque o começo De jogo Foi bem caótico Pra ele Acompanhe o competitivo De Tekken 7 Mas nem me arrisco A jogar mais Você conhece o Leo Chaves? Leo Chaves Sempre tá aqui No chat Falta um Fartun Jogando em lá Um Age of Mythology Ou Starcraft Eu tô jogando Bem raramente Mas tô jogando Age of Mythology Eu tava jogando a campanha Starcraft tava jogando a campanha E joguei um pouco de Age of Mythology aqui A galera começou a chorar A galera começou a chorar Quando eu abri o Age of Mythology Pra jogar Mas sim De vez em quando Eu puxo alguns Outros jogos de estratégia Preciso continuar Inclusive com o Starcraft E o Mythology São duas campanhas paradas Eu tô com muita campanha parada No meu canal do YouTube Charlar de felicidade sim De nostalgia Eu não imaginava Que Mythology Era tão amado Pela galera do Warcraft 3 Ele é Eu descobri que Na comunidade De Warcraft 3 Eu acho que Na minha bolha De amigos Também O Mythology É mais prestigiado É mais adorado Do que Age of Empires Nas primeiras missões ainda Então O que o Master comentou Eu acho que É o É o ponto de encontro Mais comum Eu sempre via Os moleques jogando Mythology Mas eu nunca via Tanta gente jogando Age of Empires 2 Na Lan House Eu acho que é por isso Na Lan House Tradicionalmente Acho que tinha Muito mais força O Mythology Que o Age 2 Pelo menos É o que eu Experimentei Não é Não sei se era o seu caso Aí Você que está no chat Ou no YouTube Tá bom Mythology é maior que Age 2 Aí ó Os caras Os caras são fãs Eu não sei por que Esse Esse fator De Daí por isso que pego Muito mais o fator De nostalgia Tanto que Vai sair Um Mythology Retold E eu acho que Vai ser o Vai ser mais importante Eu cobrir do que Age 4 Curiosamente Cara O Age 4 Eu cheguei a jogar Bastante O Pato Jogou junto Comigo A gente chegou A dar uma Raipada Mas eu acho Que vai ser Bem mais forte O Mythology Enfim Vamos lá Para a movimentação Por aqui O DLC Tá fazendo Esse joguinho Embaçado De gárgulas E conseguiu Fechar o surround Ainda não Quase 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 Tem que forçar O teleporte Essa dança Que o Reset fez Achei bem interessante Ele cercou Por um lado Com as driads E acabou Forçando um pouco Da movimentação Do DLC Do DLC Agora separou Os heróis Tá com A gárgula Machucada Jogo de gárgula Normalmente Você não tem cura Não ser O próprio Death Knight O Age Mythology É quebradasso Para ter competitivo Tem Tem alguns brasileiros Que jogam Inclusive Eu troquei uma ideia Com eles Quando eu estava jogando Descobri que Mythology Tem uma galera Que é extremamente Apaixonada Olha só Tá conseguindo protestar Pra que Será que consegue Durar por mais tempo Tá conseguindo Eliminar várias gárgulas As driads Não estão durando Mas as gárgulas Estão caindo Mesmo assim Se o panda Consegue pegar o level 5 Vai ter muito dano em área O pandinha É o principal DPS aéreo Nos próximos minutos Ele vai ser fundamental Para distribuir Esse dano Para cima das gárgulas Ele deu uma boa vacilada Nessa 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 última fight Saiu com muita mana Com o pandinha Não aproveitou muito Dos bons momentos Que ele podia ter Uma baforada Enfim Cara Eu sinto que é um pouco Claro Tá É uma visão Bem iniciante ainda Mas se existe Uma raça Uma civilização Uma tecnologia Capaz de brotar Do nada 200 unidades No meio Eu sei os timings Sei quando você tem que conterar Quando você tem indicativos Do adversário Indo com tal ou tal estratégia Tem esses indicativos No jogo De... Como o Mythology também Só que o fato De teleportar Uma porrada De unidade Na tua base Já achei Assim Mano Tá aí uma Sanjeira Que... Que é muito High level Para mim É tipo um arquimago Brotar Com... Todo um exército Dele Porque ele tá level 6 As tropas De um jogador Estão sob ataque Lapandinha Você vai salvar Aqui esse jogo Um rush early game Que matava geral E eu acho Tem outro ponto Que eu tava comentando Durante a minha live De Age Mythology Eu acho Um pouco mais complicado De você Entender o jogo Entender a amplitude E possibilidades estratégicas Do Age Mythology Porque são várias Vários deuses Cada deus Modifica um pouco O gameplay Cada deus Tem unidades específicas Cada deus Civilização E vai amplificando Cada vez mais O jogo E por exemplo Não sinto que é tão difícil Assim no Age of Empires Normal Você tem um pouquinho mais De amplitude De dificuldade Amplitude de conhecimento Que você tem que ter No Mythology Pra você Se empenhar bem em alto nível Sabe? Cada uma magia Para você saber reagir A cada uma delas Então eu senti um pouquinho Mais de dificuldade No aprendizado A curto e médio prazo De Mythology Então, né Propulsão de magia Frost Rhyme não tá tendo muito impacto O foco, inclusive, do reset é matar o Frost Rhyme O mais rápido possível Tá focando todas as Driades em cima Do Frost Rhyme, conseguiu Matou o Frost Rhyme Agora, atenção voltada pra cima das gárgulas Já teve a primeira scroll por aqui Mas já pega o level 5 O DLC tá dando a volta DLC tá achando finalmente o primeiro jogo Mas não está contestando a expansão A expansão tá pra cair em breve Com os dois heróis, ele consegue contestar As gárgulas não dão muito dano assim em heróis E olha a vantagem Reset pode voltar o jogo Porque desse lado Não tem expansão O jogo está se encaminhando Cada vez melhor Para o reset Duas garras mais nove? Sim, duas garras mais nove Bem observado aí, Geraldo Obrigado aí pela observação Porque eu não tinha prestado atenção nos itens Eu fiquei trocando ideia aí com o chat E como hoje já gravei muita coisa Acabei me... Acabei indo lá pro... Pro cafundó dos pensamentos, né? Tentar focar um pouquinho mais na partida A gente trocou um pouquinho de ideia de mitola De Age of Empires Espero que vocês estejam gostando do papo, tá? Não sei porque eu vou ficar narrando sem parar, velho Senão eu fico sem voz Mas eu sempre tento nos momentos mais importantes Falando em momento importante Pandinha quase cinco, hein? O jogo pode virar Pandinha pegando cinco Aqui não tendo Segunda base Dá pra acabar os recursos O jogo do DLC tem prazo pra acabar Quão forte é isso? Especialmente forte contra gárgulas Tá, Geraldo? Por que tá tão forte o Demon Hunter? Porque o Demon Hunter com orb Com duas garras Ele pode, com poucos ataques Matar uma gárgula Você percebe que a grande força dos Undeads Tá sendo contestada até pelos heróis agora? Os jogadores estão sob ataque Salve, salve, Zen Acabei de ver o seu vídeo do YouTube Rap contra Link jogaço Então fica esperando os próximos Fica esperando os próximos, mano Tem mais desse campeonato aí Que eu gravei mais cedo aqui na live Vai sair amanhã lá no YouTube Obrigado por acompanhar, inclusive, mano O DJ tá aqui, level 5 Já vai distribuindo o máximo de dano possível Já vai distribuindo com baforada sem parar Vai tirando toda a mana Olha o Demon Hunter com poucos hits Já machuca geral Tem uma baforada, mas que pegou meio errado por aqui Muito foco pra cima do Demon Hunter Demon Hunter, Demon Hunter, Demon Hunter Sobreviva Sobreviva, meu querido Sobreviva por aqui Reset com 41 Baforadinha DLC 42 Tá acabando os recursos aí do garoto Vai acabar caindo também A Fresh Army A Fresh Army tá quase caindo Mas ainda tem muita gárgula chegando por aqui Consegue matar A Fresh Army já foi de base Ele tá tentando se esconder Tá tentando se esconder Será que ele consegue? Tenta fugir pra um canto, pro outro Vai acabar caindo Que momento complicado Complicou por aqui Vai tentando segurar Ele joga o Drunken Hazel Que não é muito bom Finalmente consegue mais uma baforada A expansão vai salvando Por enquanto o jogo do Reset Mas está sem mano O garoto elfo Pode dizer que o Lin zerou o Mortal Kombat? Matou o Shao Kahn? Quem sabe, velho Mas pra ganhar o campeonato Você tem que vencer ele Duas vezes, né? Ele tem repescagem Joga a Steph Salva o garoto Tá pra acabar, hein? 1.200 de Gold Mais uma Fresh Army voltando Segue produzindo muitas e muitas gárgulas O Pandia precisa urgente de mana O Panda é quem vai salvar Estando em área 79 pessoas aqui acompanhando Dusty League pra vocês Em pleno Domingão Muito obrigado pela presença de todos vocês, mano Domingão sempre dá muita gente Eu sempre fico muito feliz, velho Domingão sempre reúne toda a galera Infelizmente eu não consegui jogar com vocês Por muito tempo Porque hoje teve dois campeonatos pra narrar Mas obrigado aí pela presença Meu amigo Sidney De Wellington Na Austrália Disse que essa partida já acabou lá Eu acho que Ainda tá meio cedo pra dizer, velho Só pode ter um vacilo mecânico do reset De ele perder algum herói Mas a expansão realmente Continuar nesse ritmo Pra Tá Tá pra acabar 36 contra 46 Ainda tá de igual pra igual E A expansão vai salvando o reset, cara Foi o que manteve ele dentro do jogo Quem sabe o level 5 do lead Comece a ameaçar mais os dois heróis, né O reset Parabéns Você levou o título Pra sódia Da live Meu querido dance Mas ele não tem estátua, né Acho que o level 5 do lead Vai ser relevante Eu diria Esse jogo aqui Dá uns 80% pro reset Mas ainda pode ter algum vacilo Tá refazendo aqui Já tá com dois acentos a maior E voa a base? Sim, porque ele tá com pouca dríade Tem um ponto importante, tá Ele sabe que o DLC não tem expansão Como que ele sabe? A goldmine dele acabou Então, naturalmente Se não teve pressão do outro lado A goldmine do adversário acabou Ele não quer forçar ainda Ele sabe que A única pessoa que tá minerando É ele Como que ele sabe disso? Porque ele tem uma wisp aqui em cima A não ser que tenha alguma expansão aqui O que não é o caso Porque o DLC não tá estourando de supply Ele pode jogar defensivo Esperando cair Esperando ele fazer mais unidades E conforme o tempo passa Ele vai ter mais unidades componente Vai pro tudo ou nada? Sim Agora é o tudo ou nada dos undeads Vai comprar talvez algum scroll Que não sei se vai ser o caso Porque ele tá com o inventário cheio Tirar qualquer item aqui é meio complicado Eu imaginei que ele poderia aventer a botinha E vai deixar cair aqui Defender aqui Onde ele tem mais estrutura pra se defender Duas torres Ele tem unidade sendo feita Aí 68 supply contra 48 Ele tá com supply a mais Ele tem as duas torres pra ajudar a defender E o panda 5 Que vai ser importante As tropas de um jogador estão sob atalho Tá bem A primeira torre já tá sendo obliterado por aqui Já teve a baforada Pegou bem E tem... Scroll tem Tem duas poções de vulnerabilidade Mas os heróis estão tomando muito mana burn Às vezes eles estão caindo Uma por uma Precisa aparecer com esse pandinha Pra obliterar por aqui Cadê o pandinha? Pra dar a baforada desse lado O pandinha tá tirando o Shizu com a Frost Rime É questão de honra Precisa posicionar em cima das gárgolas Conseguiu matar a Frost Rime A unidade mais cara dos Undeads já está no chão E agora vai complicando cada vez mais O jogo dos Undeads Reset Dando a volta por cima Salva aí com o staff Pega o level 6 E agora é só finalizar os heróis E as últimas gárgolas O querido Amigo Sidney De Wellington Estava certo Lá na Austrália Foi vitória do Reset E aqui no Brasil Tá batendo Batendo a vitóriazinha também Acabou tudo Tem exército Não tem mais gold Não tem manada Não tem esperança Honra Dinheiro Dinheiro Fama O que? O que? Aconteceu aqui O Hunter morreu do nada Eu não sei Foi um coil Uma gárgola Não sei o que aconteceu O Demon Hunter Morreu do nada Esse daqui vai morrer De qualquer forma O coil vai salvar Por um tempo Não Ele jogou Ele jogou Ciclone do Pandinha Pegou em cheio Esse Death Knight Pega o level 6 Acabou Nilce mandou GG E estamos Com ele Foi ataque cardíaco Foi, foi, foi Com certeza Foi um ataque cardíaco Aí complica Complica a vida Do Do jogador De Warcrash 3 Nunca sabe Quando O herói Vai morrer De ataque cardíaco Vai morrer De susto Vamos lá Então com esse resultado Temos aqui É Dill C Deixa eu aproximar aqui Vamos lá Dill C perde Quem venceu Foi Reset Contra Kiwi Kak Vai ser Reset Contra Kiwi Kak Agora JTZ Contra Dill C Aqui na Losers Tá bom Vamos ter Esses Confrontos Agora Fabrinhas Betis Também Dill C Dill C Dill C Dill C Dill C